E quando eu sumo ninguém entende nada Porque quando fico triste eu desmarco tudo Eu me sinto mais pra baixo e fico de cara Porque desde os meus luzes eu só ando puto Talvez a depressão tenha me atacado Eu acho que tô atrasado e ela já venceu E no meu peito a angústia eu cuspo no prato Porque parece que algo em mim já morreu E eu peço desculpas por eu ser assim Eu choro escrevendo isso mas eu sou assim E eu odeio ser de sangue porque quando escrevo Eu só sinto um alívio mas também o medo Eu sei que cês me conhecem mas é só uma parte Cês conhecem o Pedrosa mas cadê o Lucas Eu só uso essa porra pra desabafar Porque se eu não faço isso eu vou me matar Eu tô cansado disso tudo, tô cansado de mim A minha mina preocupada perguntando de mim E eu sempre egoísta sem explicação Eu sumo, fico parado, cadê o meu chão? O mais estranho é a paranoia na minha cabeça Porque pra mim essa porra é indecifrava Passou a semana bem, o meu dia bem E minha mente cria esse inferno gelado Eu odeio ser de sangue, eu odeio ser de sangue Porque quando escrevo eu tô sempre mal Mas se não escrevo o fim é fatal Eu odeio ser de sangue, eu odeio ser de sangue Porque quando escrevo eu tô sempre mal Mas se não escrevo o fim é fatal Eu odeio ser de sangue, eu odeio ser de sangue Porque quando escrevo eu tô sempre mal Mas se não escrevo o fim é fatal Eu odeio ser de sangue, eu odeio ser de sangue Porque quando escrevo eu tô sempre mal Mas se não escrevo o fim é fatal O fim é fatal